Prevalecer, nunca se render Prevalecer, nunca se render Eu amo a cidade, não posso entender Por que a maioria da nação tem que sofrer Causa e violência não levam da nada As pessoas se conformam, assistem e se calam Jovens se destruindo, achando que é normal Vens honram a família, denegrindo a moral Fico triste quando eu vejo uma criança com desejo Além de ir à escola, se arrisca por dinheiro Eu sei que nesse tempo ela aprende a se virar Mas se ele cair, cadê os pais para ajudar? A mãe talvez, deve estar dentro da favela O pai talvez, deve estar debaixo da terra Vice-versa não importa É mais uma verdade que podemos fazer Para mudar a realidade Lutar por igualdade, protestar numa cidade Se joga ou for o ato, boa sorte na viagem Devolução Contra o sistema, não pode vacilar Minha razão Sempre lutar até ganhar a guerra Devolução Contra o sistema, não pode vacilar Minha razão Sempre lutar até ganhar a guerra As pessoas são identificadas por nomes Na verdade são armas conhecidas por homens Automáticas, faixem de acordo com o tempo Duvidas pelo amor, raiva ou outro sentimento Todas querem paz, mas por que é difícil? Elas ficam guerreando por um monte de lixo O que eu vou falar é apenas ridículo Será que eles sabem que estão se destruindo? Eles querem seus melhores reinar sobre o mundo Querem nossas terras dominar isso tudo Com suas atitudes vão viver lamentando Do júri final, sei que estarão chorando As palavras de um homem Lutando por honra, pisando o futuro Um raio de esperança Em qualquer lugar, mostrem sempre o respeito Mostrem seu valor das classes altas ao gueto Eu não sou arma, só tenho uma proteção Pro meu lado obscuro, crio uma execução Pro meu lado obscuro, crio uma execução Revolução Contra o sistema, não pode vacilar Minha razão Sempre lutar até ganhar a guerra Revolução Contra o sistema, não pode vacilar Minha razão Sempre lutar até ganhar a guerra Um raio de luz, estou precisando agora Não vejo a saída, não tem como ir embora Espere um momento, algo está acontecendo Eu não estou mais cego, agora eu entendo Os amigos que falavam tempo atrás que me amavam Todos me deram as costas, contra mim se revoltaram A desculpa é a seguinte, você está diferente Depois da fama, você não liga mais pra gente Freste sem mídia, ao manter seu preocupado Os amigos da infância, você os deixou de lado Não, eu não aceito ouvir essa mentira Vocês se afastaram porque eu subi na vida O que vocês queriam? Lixe, miséria? Não me esforcei demais para sair daquela merda V7, massivo hops, esse é meu ataque Pro meu lado obscuro, eu executo de sniper Revolução Contra o sistema, não pode vacilar Minha razão Sempre lutar até ganhar a guerra Revolução Contra o sistema, não pode vacilar Minha razão Sempre lutar até ganhar a guerra Prevalecer e nunca se render Prevalecer e nunca se render